Oração da Manhã com a Virgem Santíssima Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Enviai Senhor, o Vosso Espírito e tudo será criado e renovado. Que o Espírito Santo me conduza hoje e sempre. Inspirai-me palavras de sabedoria para socorrer os que estão desesperados, palavras encorajadoras para os que estão desanimados, palavras de amor para os que são rejeitados, palavras de conforto aos que sofrem, palavras edificadoras para os que estão no caminho do erro. Enfim, inspirai-me palavras que levem a Vossa presença salvadora, libertadora a todos. Amém. Ó Virgem Imaculada, nós vos consagramos hoje, o nosso lar e todos os que nele habitam. Que a nossa casa seja, como a de Nazaré, uma morada de paz e de felicidade na prática da caridade no pleno abandono à divina providência. Sede o nosso modelo, ó Maria, regrai nossos pensamentos, nossos atos e toda a nossa vida. É bem medíocre o tributo de nosso amor, mas vós aceitareis, pelo menos, a homenagem de nossa boa vontade. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer, que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência, e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, virgem entre todas singular, como a Mãe recorro, de vós me valho e, gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Minha Mãe querida, eu entrego neste momento em Tuas mãos maternas cada um dos filhos e filhas que se colocam em oração, cada um daqueles que estão neste momento rezando, pedindo por suas famílias, pedindo a Tua poderosa intercessão, pedindo Mãe do Céu, que ore neste momento por cada um e nós, rezamos pedindo nesta manhã de oração, por saúde e por todos aqueles que estão nos hospitais. Aqueles que encontram-se neste momento passando pela dor, pelo sofrimento, vítimas das doenças sejam elas. E nós te pedimos, Mãe querida, interceder pelos Teus filhos que sofrem, que choram. Leve a nossa oração e o nosso coração até o coração de Jesus, Teu Filho e nosso Senhor, ó Mãe do Céu. Nós te pedimos nesta manhã que leve as dores do nosso coração diante da cruz de Jesus, para que Ele possa acolhê-las. A palavra de Deus nos diz, Mãe querida, que todo aquele que pede e recebe, nós estamos pedindo a Jesus através da Tua poderosa intercessão por nossos filhos, pelos casamentos, pelos pais desempregados, pelas mães que passam necessidade neste momento. E estamos pedindo nesta oração, por todos os filhos e filhas o que estão necessitados de oração, que necessitam de Deus, que rezam pedindo uma bênção em suas vidas pedindo a graça de Deus. Nossa Senhora, leve a nossa oração e peça ao Pai nesta manhã, para que abra o céu sobre nós e derrame toda a graça e toda a bênção reservada a cada um de nós envia nos Teus anjos, para proteger e guardar a nossa casa de todo tipo de mal, de toda doença e de todos os perigos. Intercedei por nós, Mãe querida, intercedei pelos Teus filhos que necessitam tanto de Ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.